Olá, amigos! Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente quase não fala aqui no canal, felicidade. E será que você é feliz ou será que falta alguma coisa? Então eu vou responder uma pergunta que vai falar disso. O que é que falta, afinal, para a gente encontrar o estado de felicidade? Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento, aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. A pergunta de hoje é da Sema Silva e ela diz assim, eu sou feliz, mas falta alguma coisa, ou seja, muitas. Algumas sei o que é, outras não sei. Um vazio, como se fosse saudades, misturada a um pouco de angústia e ansiedade. Então vamos falar sobre isso, né? O que é que falta? E para ilustrar um pouquinho o que eu vou falar, hoje eu vou dar uma aqui de contadora de histórias e vou contar uma história que eu contava para as minhas filhas antes de dormir, quando elas eram pequenas. É uma história dos irmãos Grimm, chamada O Pescador e Sua Mulher. Então, havia, num certo lugar, um pescador que vivia numa casinha muito humilde com sua mulher. Uma casinha dessas de palha no teto, bem pequena e uma pequena área na frente e eles eram muito pobres. E o pescador ia todos os dias para o mar e tinha que, tinha que remar o barco dele bem longe, para conseguir pescar uns poucos peixes. E o pescador e sua mulher sonhavam com uma vida diferente. Sonhavam em ter uma casinha azul, com um pouco mais de espaço na frente, para talvez plantar um jardim e um cômodo maior, separado, quarto de dormir e a cozinha. E sonhavam com isso. Um dia, o pescador foi ao mar e pescou os seus peixes, mas um deles era diferente, porque ele tinha escamas douradas e prateadas. E o peixe se debatia no fundo do barco e dizia, me devolva ao mar, me devolva ao mar. O pescador, achando tão estranho um peixe falando, pensou, acho que deve ser importante que eu o devolva ao mar. Ele pegou e devolveu. Então o peixe botou sua cabecinha para fora do mar e disse assim, querido pescador, sabe que eu sou um anjo do mar, eu sou um peixe diferente e tenho o poder de realizar um desejo seu. Então o pescador, lembrando de sua mulher e do quanto sonhavam com aquela casinha pintada de azul, com mais espaço na frente e um cômodo a mais, pediu exatamente isso ao peixe. E voltou, remando de volta para casa, imaginando que ao chegar em casa, sua mulher estaria maravilhada com a transformação. E de fato foi isso que aconteceu. Ele chegou e a mulher o abraçou e disse, que milagre foi esse? Então, quando ele finalmente contou a história do peixe, o rosto de sua mulher se contraiu. E ela pensou e disse a ele, se podias pedir qualquer coisa, por que não pediste mais? Por que apenas mais um cômodo? Poderíamos ter três cômodos, poderíamos ter mais roupas? Poderíamos ter mais comida? Tanta coisa a mais? Vai lá! Volta no mar e diga ao peixe que se enganou e mudou de ideia. Então, o pescador voltou ao mar e chamou o peixe. Peixe, diz camas douradas e prateadas, põe sua cabeça para fora, pois és o anjo do mar. E o peixe voltou, voltou a cabecinha para fora e perguntou o que deseja. O pescador, então, explicou o que aconteceu entre ele e sua mulher. E o peixe falou, tudo bem, entendi que vocês mudaram de ideia, não tem problema, pode voltar. Então, o pescador foi voltando para casa, pensando o quanto sua mulher estaria feliz, recebendo-o de braços abertos, pois desta vez ele tinha feito tudo direitinho, conforme ela queria. Mas já quando ele foi chegando, viu a mulher do lado de fora, com o rosto fechado assim. E ele não entendeu, chegou perto e ela falou, meu marido, será que você não entendeu ainda? Se podias pedir qualquer coisa, por que não pediste um palácio, algo ainda maior, com joias para mim, com baús de roupas, com móveis brilhantes, com empregados para limpar a casa, o castelo todo? E o pescador, né, olhando aquilo, falou, bom, se é o seu desejo, vou voltar lá e falar com o peixe. Então, ele voltou e chamou o peixe. Peixe do mar, de escamas douradas e prateadas, por favor, venha falar comigo. O peixe botou a cabecinha para fora e o pescador explicou o que tinha acontecido e que sua mulher desejava um palácio. O peixe balançou a cabeça e disse, bom, se é isso que deseja, pode voltar. O pescador voltou e encontrou lá um magnífico palácio, sua mulher vestida com roupas de rainha, empregados, uma mesa farta e tudo o que ela desejava. E ali eles ficaram um pouquinho. No entanto, subindo numa torre bem alta do seu castelo, perceberam nuvens de chuva se formando bem ali. E perceberam bem ao longe, olhando, que havia lá longe outra vila e mais pra lá outra vila, com outras pessoas que pareciam estar ao sol, onde não havia chuva e aquelas nuvens pesadas. Então a mulher do pescador se aborreceu de novo e sua cara fechou assim e ela disse, marido, de que adianta termos este palácio maravilhoso aqui no meio do nada, onde ninguém nos vê? Além do mais, aqui chove e lá naquela vila, lá naquela outra vila, o sol brilha. Eu desejo ser vista por todos e desejo também que o sol sempre brilhe para nós. Volte lá falar com o peixe e diga a ele que eu quero ter poder sobre a chuva e o sol. O pescador voltou ao mar com um pouco de vergonha e chamou o peixe. Peixe, estão essas camas douradas e prateadas. Estou aqui de novo. E o peixe voltou a cabecinha para fora. O pescador, assim, meio tímido, disse, querido peixe, minha mulher não está feliz, pois deseja ter poder sobre o sol e a chuva e deseja estar em lugares onde outras pessoas a admirem. Peixe pensou um pouco e disse, ela deseja ter poder sobre o sol e a chuva. Ah, sim, caro peixinho, ela acredita que aí está a sua felicidade. Ah, disse o peixe então, ela deseja ser feliz e ter poder sobre tudo, incluindo o sol e a chuva. Sim, entendi, pode voltar para sua casa. E o pescador voltou. E quando chegou lá, qual foi sua surpresa? Pois não havia castelo nenhum. Estava lá de volta, a mesma choupana onde eles moravam, no início da nossa história. E sua mulher estava na frente, esperando de braços abertos. E disse, ah, que bom, meu marido, que chegou são e salvo de sua pescaria. E chegou mais cedo, para a gente se sentar ali e sonhar com a nossa casinha pintada de azul. Então, essa história, eu gosto muitíssimo. Existem outras versões dessa história que dizem que a mulher queria até mesmo ser Deus. E no final da história, ela, sendo Deus, volta para a sua choupana simples, do jeito que era no início de tudo. Então, o que é esse estado que a gente tem dessa angústia, dessa falta, que parece que é uma saudade de uma coisa que eu nunca tive? Que é uma falta, que é uma ansiedade por algo que eu quero ter ainda? O que é que é isso? Isso é o estado da mulher do pescador. O estado de que parece que a gente precisa de algo para completar a felicidade. E esse é um estado absolutamente normal, que todos nós vivemos. Eu vivo também. Os professores espirituais que eu conheço também. Muitos deles falam, ah, eu queria ter mais dinheiro. O outro diz assim, ah, eu queria ser conhecido no mundo todo. Até eles têm esse estado de que falta alguma coisa. Mas, na maioria das vezes, eles não têm. É só de vez em quando. Porque todo mundo tem esse elemento que se chama ego. Então, a Kátia Simeonato aqui, tem uns dias que olha assim e fala, ah, eu queria, ah, eu gostaria. Ah, para eu ser feliz, tal pessoa tem que gostar de mim. Ah, para eu ser feliz, eu preciso ir fazer o curso lá, não sei aonde, com não sei quem. Será que isso é verdade? Não. Porque no estado de unidade, a gente já é. A gente já tem essa felicidade. E sabe como ela aparece? Quando você olha para aquilo que você tem aqui agora, o que está diante de você. Se você está aí me vendo através do seu celular, é o seu celular, o seu vídeo, é o seu vídeo. O que tem diante de você? Diante de você tem um instrumento. E você é quem? Você é essa pessoa, homem, mulher, em pé, sentado, assistindo um vídeo. Onde está o estado de felicidade? Agora. 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 Não importa o cenário à sua volta. Não importam as pessoas que estão com você. Não importa o que está acontecendo. É aqui, olha. Só sente. Vai para o seu coração ali. Respira um pouquinho. Percebe? É você. Esse vídeo, o cenário da sua história, a sua volta, pobre, rico, sozinho, com alguém, na cidade, no campo, no interior. Esse é o cenário de um ser que já é feliz. Que já se conecta com isso. Que já é. Então, assim como a mulher do pescador, a gente já tem absolutamente tudo o que precisa. É uma questão de perceber. Eu espero que com esse vídeo, eu tenha te chamado a atenção para perceber quem você já é. E o estado em que você já está. E que nada mais é necessário. Felicidade é olhar o sol, olhar a chuva e tudo bem. Eu não tenho poder sobre eles, mas eu tenho poder sobre a minha aceitação deles. Só isso. E mais uma vez, eu te convido para deixar para mim um comentário. Nem que seja um... Ah, Kátia. Entendi. Conectei. Eu já fico muito feliz com isso. Dê uma curtida no nosso vídeo. Se você gostou, assine o canal. Acione o sininho de notificação. Para a gente continuar aqui cada vez mais o nosso relacionamento, o nosso bate-papo. Então, só para terminar, fecha aí os olhos. Alguns segundos. Quem você é, se não felicidade? Um beijo.